O grande ponto é o seguinte gente, lesão né? O cara machucou, a moça machucou e vai voltar a treinar. O que a gente tem que destacar nessa questão da lesão? O que é interessante? Lembra daquele velha máximo de que um erro ensina muita gente? O que a gente aprende realmente é errando para você tentar acertar, erro, erro, acerta, erro e acerta. Bom, vamos entender então o primeiro ponto como a lesão sendo um erro que você cometeu em algum ponto do seu planejamento, do seu movimento. Em algum momento você errou. Entender onde você errou é o ponto básico para você retornar aos seus treinos, para que você não erre novamente. Porque aquela velha é máxima, se você não aprendeu com o seu erro, a chance de você cometer um erro novamente, você cometer esse equívoco novamente, é muito grande. Você não sabe o que te levou ao erro, o que te levou a esse engano, então é bom você entender. Ou seja, tenha consciência sobre a sua lesão. O que é a sua lesão? Ah, foi uma lesão por estresse no osso, na tíbia, na fíbula, foi lá no metatarso, foi no quadril, foi muscular, foi tendinha. Entendeu? Foi lá, você foi diagnosticado pelo médico, fez o tratamento com fisioterapeuta, né? Tá fazendo todo esse passo para você ficar 100% saudável para retornar ao seu treino? Se você não entendeu o que te levou a lesão, com certeza, não vou falar com certeza, porque eu não sou de mim, mas a chance de você se machucar novamente é bem grande, né? Porque você não entendeu o mecanismo que está te levando a lesão. Pode ser a questão da sua pisada, posicionamento, enfraquecimento do seu corpo. Você tem que entender o seu movimento, o que você está fazendo que te gerou esse estresse, que te gerou essa lesão, que te deixou fora das pistas, né? Então, entendendo esse mecanismo, o que aconteceu? Pô, eu estou com a banda iliotibial, que acomete muito a corredor. Pô, foi a banda iliotibial, inflamou aqui. Bom, a banda iliotibial, vamos usar como exemplo, né? Pô, o que faz ela estressar? O que leva a gerar essa lesão? Pô, estressou ela? Como é que eu estresso a banda? Ah, é fazendo isso, isso e aquilo. Como é que eu estou correndo? Eu estou fazendo isso, isso e isso? Bom, eu não estou fazendo isso, isso e isso. Então, às vezes pode ser um fortalecimento muscular que está sobrecarregando a banda. Então, como é que está o meu músculo? Ele está forte? Ele está estável? Está estabilizando minha articulação? Bom, você fazendo todo esse passo a passo, você já conhecendo o problema, você está diagnosticado, você já sabe qual foi o problema. Então, você vai evitar de cometer esse problema novamente. Seja por uma reeducação motora, seja por um fortalecimento muscular, seja por uma questão de coordenar melhor o seu corpo. É a questão básica do Corrida Perfeita, né? Que a gente coloca lá no método, que é justamente a consciência do movimento, o fortalecimento do corpo e a coordenação motora. Os três pilares básicos. Dessa mesma forma, é interessante você ter a consciência sobre a sua lesão, o que te levou a se lesionar. E após você já estar recuperado, tendo passado pelo médico, pelo fisioterapeuta, todo mundo liberou. Não, você está pronto, você não tem mais a lesão, não tem mais a inflamação, não está mais estressado no seu local. Então, pode voltar aos treinos. Tente retornar aos treinos fazendo isso, não repetindo o mesmo erro que você fez, beleza? Então, esse é o ponto, ponto básico que eu diria. Outra questão é, não fique afoito quando for voltar a treinar. Você vai perder condicionamento, você vai perder ritmo, tá? Vai ficar difícil sair daquela preguiça? Vai. Mas calma, faça o passo a passo, respire, pense sempre só no próximo passo, na evolução, para que você volte a correr de uma maneira prazerosa, para que você corra de uma maneira prazerosa e que você não se lesione. Porque não tem coisa pior para um atleta, para a evolução do atleta, do que não treinar, né? Do que ficar lesionado. Se você não está treinando, você não vai conseguir evoluir. Então, você entendendo esse conceito de que você tem que fazer uma reprogramação, você tem que se modificar de alguma maneira. Não adianta você querer voltar correndo de uma maneira muito forte, como você corria antes. Porque acaba que aquela intensidade que pra você antes era moderada, pode ser uma questão, pode ser muito intenso agora nesse momento. O volume que pra você antes era pouco, nesse momento que o seu condicionamento caiu por conta da sua falta de treino, vai ficar muito. Então, aquela velha máxima também do treinamento, da progressão do treinamento, da condição de você botar a carga, de você descansar, estressar e descansar, também é fundamental pra sua plena recuperação pós-lesão. Pro seu treinamento pós-lesão. Não tente já pegar o ritmo que você estava antes de se lesionar. Pode ser muito intenso pra você nesse momento. Então, mais uma vez, entendam. Saibam quem vocês são e o momento em que vocês estão, tá bom? Pra fazer direitinho. Não fique afoito. Tenha calma. Faça o trabalho que tem que ser feito, tá? Em teoria, e na maioria das vezes na prática, o que acontece é que você vai conseguir recuperar esse condicionamento de uma maneira rápida. Vai ser muito mais rápido você voltar àquela condição em que você estava, do que até aquilo pra construir tudo. É como muitos dizem, a tal da memória muscular e tal. Os caminhos já foram traçados, então fica muito mais rápido pra você percorrer esse caminho novamente. Então, calma. Por que calma? Porque tem que ter uma progressão certinha pra você não cair no risco de se machucar novamente por um estresse excessivo no seu organismo, no qual o seu organismo ainda não está preparado para aquele tipo de estresse. Ok? Entendido? Então, como é que a gente volta a treinar pós-lesão? Primeiro, entenda o que te levou a se lesionar. Ok? Cura da lesão. Esteja 100% liberado. Faça o processo certinho de treinamento pra você ir evoluindo, melhorando a sua mecânica, fortalecendo o seu corpo, pra que você não volte a sobrecarregar, a gerar essa lesão novamente. E respeite o tempo do seu corpo para ir progredindo no seu volume, na sua intensidade, pra que você volte ao ritmo anterior à sua lesão. Beleza, gente? Então, entendido? Bom, acho que foi a vez que eu falei mais rápido aqui, né? Que é muito simples. É muito simples. Você tem que entender o processo da sua lesão. Depois que você está liberado, vai. Pode ser uma tendinite, pode ser uma bursite, pode ser uma canelite, qualquer it que for. O que te levou a estressar nisso? Isso estressou. Então, como é que a gente pode fazer pra trabalhar de uma forma diferente? Pra que não estresse dessa forma? Ou então, se for estressado da forma, o que eu tenho que fortalecer para não estressar desse tanto, que me tire das pistas? É só ser consciente, fazer o caminho que tem que ser feito e ter paciência. Porque o segredo máximo da corrida, da melhora do seu condicionamento, de uma corrida bem feitinha, é a tal da consistência. É treinar sempre, ainda evoluindo aos poucos. Você vai evoluindo aos poucos. Beleza? Passo a passo, sem ficar foito. Fala sobre a pulbalgia. Após seis meses, estou conseguindo voltar agora. Pois é, Michel, a pulbalgia, cara, é uma parada chata demais. Porque ela acaba que não acomete, não é só uma questão de um músculo, de uma região ou de uma articulação. Como é lá no pubis, você tem vários músculos que acabam passando por ali, trabalhando ali, estressando, se conectando na mesma região ali da fossa pública ali, naquela regiãozinha por dentro aqui, tá? Se conectam ali e ali gera essa dor, gera esse estresse, gera a pulbalgia, né? Que acaba que é uma lesão por estresse, por enfraquecimento muscular, que você acabou puxando muito, você estressou mais uma região. E pra você relaxar isso, desestressar isso, normalmente tem que parar, como você parou, por um bom período. Só que como a gente acaba utilizando muito durante o dia a dia, tanto a musculatura dos adutores da perna, fazer a adução da perna, o trabalho do quadril, quanto a questão do próprio abdômen, que também se insere lá. Então acaba que você estressa muito essa região, você continua trabalhando com ela no seu dia a dia. Então acaba que essa lesão, esse processo pra você se recuperar na pulbalgia, acaba sendo um pouco mais lento. Mas o primeiro passo é você entender a pulbalgia, o que que te levou o estresse, qual é a maneira como você tá correndo, você tava fortalecendo o seu corpo pra equilibrar essa região. Então você tem que entender, você tem que fortalecer o corpo, a região, tudo mais, o que que eu tenho que fazer. Depois que você sai da fisioterapia, o pulbalgia tem que fazer fisioterapia, tá bom? Você entende o que que te levou isso, se foi um estresse, se foi um volume muito grande de treinamento no qual o seu corpo não conseguiu suportar esse volume, entende? Você acelerou muito o volume, ficou dando um pancadão muito grande na sua musculatura, sua musculatura não houve o tempo necessário, então não conseguiu se adaptar à exigência que tava sendo feita, acabou estressando ali. Então você tem que se preparar, ver como você pode fazer uma progressão um pouco mais lenta, fortalecer o seu corpo, todo aquele passo a passo, né? Que pra não voltar a se lesionar. Bom, Marcelo, a questão do peso influencia muito nesse problema? Bom, Marcelo, a questão do peso influencia porque você aumenta a aceleração do seu corpo contra o solo, né? Então você, se você aumenta a aceleração do corpo contra o solo, você aumenta também o impacto do seu corpo, o impacto que acontece no seu corpo. Aí depende da maneira como você estiver correndo, a sua técnica, tudo mais, você pode aumentar esse estresse ou não. Então, verifique se você consegue, se tem um espaço aí pra você melhorar a sua técnica. Quer dizer, só com o ajuste da entrada do seu pé, abaixo do centro de gravidade, o aumento da cadência, pode te auxiliar aí muito a que você não sinta mais as dores na canela, né? A sua canelite aí, mesmo com o peso acima do seu pretendido. Voltar a correr no mesmo volume depois da síndrome da banda litibial. Ela pode voltar? Pois é, Rafa, então, esse que é o ponto. Não, necessariamente. Se você parar do que está provocando a síndrome da banda litibial, né? Está provocando essa tensão, você pode voltar com o volume normal. O volume não vai ser o problema, se o seu corpo tiver adaptado a esse volume, está tudo certo. Mas aí você tem que entender justamente o que você está fazendo. Porque às vezes o movimento que você está fazendo, para aquele volume que você está fazendo, acaba estressando muito o seu corpo e acaba te levando à lesão. Então, se você mantiver a mesma maneira de você treinar, as mesmas coisas que você faz, sem alterar, dificilmente você vai se curar dessa inflamação, né? Da síndrome da banda litibial. Normalmente você vai sarar, aí daqui a pouco você volta a treinar, volta aquele mesmo volume que inflamou, vai inflamar de novo porque você está fazendo a mesma coisa. Então, é ter consciência sobre o que pode estar gerando esse estresse a mais na banda litibial e corrigir isso. Lesão na panturrilha, qual a melhor forma de retornar de forma segura? A panturrilha, existem maneiras e maneiras de você estressar o seu corpo. A panturrilha, como é um músculo, né? Ela tem uma adaptação muito mais fácil do que um osso, ok? Ela consegue aumentar o tal do tecido elástico e não do tecido plástico. Então, você pode, você gera, dependendo do seu volume e intensidade que você for aplicando, se for fazendo uma graduação, você pode fortalecer a sua panturrilha a ponto que ela vai suportar o seu movimento. Ou então, ela não vai conseguir fazer isso. É a tal da adaptação. Aí você tem que analisar. Eu preferiria até analisar antes. Como é que você está correndo? Eu estou correndo de uma maneira que eu estou dando aquele empurrãozinho no final, correndo a 12 km por hora? Eu estou fazendo uma oscilação vertical muito grande? Eu estou entrando com a ponta do pé à frente do meu corpo? Eu não chego a encostar o calcanhar em momento nenhum durante as fases da minha corrida? Então, você tem que analisar o seu movimento para ver se você não pode estar fazendo algo que está estressando a sua panturrilha demais. Tem um videozinho no YouTube falando sobre isso, sobre essa questão de correr estressando demais a panturrilha. É bem legal e já ajudou muita gente. Tive uma lesão no nervo ciático. Como devo voltar aos treinos? Bom, primeiro você tem que, como eu falei, consciência. O que te levou a ter esse pensamento, ter esse problema no nervo ciático? Foi uma falta de fortalecimento no seu corpo que acabou te proporcionando uma má postura, com isso pinçou, foi alguma coisa no seu disco? Então, você tem que fazer uma análise do que te levou a lesão e sanar isso. Sanou isso? Volta a treinar normalmente. E você manter fortalecendo para não voltar para esse problema, tá bom? Lesão por estresse no metatarso. Bom, Lucas, não tem como se afirmar se é segura ou não essa progressão de 10%. Essa é uma forma geral como o American College coloca como sendo a mais segura, né? Para progressão, para ser uma zona de conforto, zona tranquila. Isso tem a questão da individualidade biológica. Então, isso vai depender do seu problema. Como é que foi tratado justamente essa sua lesão? Se ela está 100% curada, entende? Então, se está 100% curada, em termos práticos, você está liberado, você está normal. Então, você pode seguir a progressão de 10%. Só que é interessante você ver o que te levou ao estresse no metatarso, essa lesão por estresse. A maneira como você estava correndo, às vezes é interessante você modificar a maneira como o pé está entrando no chão, né? Então, esse é um ponto principal a se pensar. Lesão no tornozelo, posso correr na areia? O que acontece quando você vai correr na areia? Você gera um maior estresse no seu tornozelo, nas suas articulações, para a questão de estabilização, né? Então, o seu pé vai entrar, como você tem menos firmeza, a chance dele trabalhar para cá, trabalhar para cá, trabalhar para lá, trabalhar para cá. Ou seja, ele vai estar mais instável e vai estar sempre buscando a estabilização, né? Então, basicamente, você vai trabalhar mais o seu tornozelo. Dependendo da lesão que você tem no tornozelo, não é interessante você ter esse estresse excessivo no seu tornozelo, beleza? Então, se você vai poder correr ou não, vai depender de que lesão você está tendo. Algumas vezes é interessante você fazer um trabalho lento, como você vai correr na areia, né? Se você vai dar só uma caminhada para trabalhar, para mobilizar essa articulação, para melhorar a, como eu posso dizer, a irrigação, né? Para não chegar mais os nutrientes, diminuir a inflamação, mas também pode piorar. Depende do seu caso, tá bom? Procure um médico, um fisioterapeuta, para saber qual caso se aplica a você. Uma contratura de glúteo máximo é considerada uma lesão séria, porque fiz uma prova oito dias atrás e me gerou este problema. E tenho outra prova no domingo, no mesmo terreno e com a mesma distância. Uma contratura não é uma lesão tão grave, né? Ela gerou aquela questão, deu como se fosse uma embolada muscular ali, as suas fibras musculares se embolaram, né? Deu aquela contratura, ela contraiu, e ficou, e travou, né? Forma meio que um nódulozinho ali na musculatura, na fibra muscular, que ela fica contraída. Com osteopatia, tem osteopatas aí que fazem mobilização muscular, liberação miofacial, tem muita gente que fala que é bem positivo isso. Tem muitos atletas que utilizam isso para mecanicamente você ir soltando, né? Você pode sim voltar a correr tranquilamente para a próxima prova, na mesma prova. A contratura pode ser por conta de um estresse excessivo que você gerou no seu organismo. Eu não sei como é que você estava antes dessa prova, e se ela vai voltar na próxima prova, isso não tem como dar certeza, tá bom? Mas não é nada muito sério não. O que você não pode é persistir na contratura, porque se você persistindo com a contratura, fazendo atividade, estressando ainda, aí essa que já está pouco móvel, você pode acabar arrebentando sua musculatura, por ela já estar com pouca mobilidade, digamos assim, muito estressada, e você ainda trabalhando nesse estresse, ainda exigindo muito da sua musculatura. Mesmo com prudência, é difícil saber qual é a melhor, qual é a medida certa a correr. Sempre tem o risco de poupar muito e extrapolar ou extrapolar no treino. Quanto mais dados você tiver sobre os seus treinos, cara, você diminui bastante esse risco de você saber se você está fazendo muito, se você está se poupando muito, ou se você está extrapolando. Quanto mais dados você tiver com o seu estado natural, normal, que isso é bem interessante. Você saber que, pô, isso é uma maneira de você ver se o seu corpo está estressado, tá gente? A questão da frequência cardíaca de repouso, se ela está oscilando muito, pô, minha frequência normalmente é 40, aí daqui a pouco já estou acordando com 47, já estou com 48, então o seu corpo está de alguma forma estressado, porque o seu coração está trabalhando mais, o seu sono já está ruim, você está bem irritadíssimo e tudo mais, são maneiras de você ver que o seu corpo está estressado, de que você está cansado. E você mantendo uma intensidade alta, a chance de você se lesionar é grande, porque o seu corpo já não está respondendo tão bem, beleza? Você tendo dados, você tendo as percepções do seu treino, você anotando tudinho lá, como é que é o seu ritmo, a chance de você se machucar é muito menor. Fala da importância de ter uma boa equipe multidisciplinar. Pois é, João, é fundamental, cara, porque são áreas e áreas que um não deve entrar na área do outro, né? A questão do diagnóstico mesmo da lesão, que lesão que é? Ah, essa lesão é essa lesão, esse problema é esse problema. Cara, quem faz isso é o médico, né? Ele é que tem o acesso, digamos assim, à chave do cofre, da ressonância magnética, dos exames de imagem e tudo mais, para ele conseguir analisar lá direitinho, a imagem te dá certeza do que aconteceu, do que acontece com o seu corpo. Depois disso, está quebrado, está ruim, está inflamado? Encaminha, dependendo do grau, da magnitude que o seu médico vai te passar, vai falar, ele vai te encaminhar ou para um fisioterapeuta, ou então ele vai te encaminhar para um educador físico, só para fazer uma reeducação de movimento, alguma coisa, fortalecimento muscular, que pode passar também. Que acaba que dentro desse ponto, a fisioterapia acaba misturando um pouco com a educação física, e acaba que esses dois têm que conversar muito bem para que um não entre na área do outro. Depois que reabilitou, depois que você saiu da lesão, você vai para a educação física, mas enquanto você ainda está lesionado, procure um fisioterapeuta, beleza? O fisioterapeuta é que vai te liberar. Vai lá, você está livre, está 100%, vai nessa. Aí, opa, chega aí, vamos embora. Aí o educador físico, o educador físico não, o profissional de educação física, é quem vai orientar como fazer a progressão de intensidade, do exercício todo, depois que ele já foi liberado, depois que ele já foi diagnosticado pelo médico, depois que ele foi tratado pelo fisioterapeuta, e liberado para as atividades normais, para ficar na mão do profissional de educação física. E esses três carinhas conversando é fundamental, porque cada um vai ter uma percepção desse aluno de uma maneira diferente. Facite plantar! Cara, facite plantar é um grande mistério para muitos, né? Não vou falar que não é também para mim. O grande ponto é o seguinte, a facite plantar é multifatorial. Você tem lá a fáscia do seu pé, a única coisa que se sabe é que você estressou a fáscia do seu pé, você inflamou ela. Como que você inflama a sua fáscia do pé? Pode ser por um posicionamento do seu pé, pode ser por conta do seu arco plantar, né? O arco do seu pé está mais baixo e se estressa. Pode ser por conta dos seus músculos estarem mais fracos e não conseguirem segurar esses movimentos de abrir e fechar, e acaba estressando mais a fáscia que faz esse tensionamento, acaba que faz esse tensionamento exagerado, porque a musculatura do pé não está suportando. Pode ser porque você está estressando a sua fáscia com uma entrada de pé diferente, com um estresse diferente no seu pé, corredores de retropé tendem a ter uma tensão maior na fáscia por conta do tempo de contato com o pé no solo. Então tem várias coisas que você tem que se perceber e ver o que você está fazendo, tá? Para você descobrir, para você não ter mais a facite plantar. Esse é um ponto básico, tá? Ele é multifatorial, porra, então fica bagunçado, eu não sei o que é, o que é a facite, barará. Cara, é o estresse, é quando o seu músculo relaxa e acaba estressando demais a sua fáscia. Pronto, inflamou. E agora? Está inflamado, o que eu faço? Bom, você tem que diminuir o estresse da fáscia. Como é que diminui o estresse da fáscia? Aí depende se é uma questão de fortalecimento muscular que você precisa, é a questão do seu arco plantar estar um pouquinho mais, estar mais baixo, às vezes você colocar um suporte no seu arco plantar para diminuir essa tensão que está gerando na sua fáscia pode te ajudar. Alguns exercícios de fortalecimento para tirar essa tensão da sua fáscia também podem ajudar fazendo essas coisas e você vai descobrindo. Mas o principal é perceber o seu corpo durante o dia a dia, perceber o seu corpo durante a corrida para saber o que gerou esse estresse excessivo na fáscia do seu pé. A pisada com calcanhares pode influenciar muito ao aparecimento de uma lesão? Se você não me conhece... Olá, tudo bem? Eu sou o Andrei. Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Tem muitas evidências falando que sim. Mas tem pessoas que se adaptam à corrida de retropé e acabam que não geram a lesão. O ponto básico da questão da entrada do pé com o calcanhar é quando o pé entra à frente do seu centro de massa. Você entra com o calcanhar lá à frente. É o overstride, a passada mais larga, quando a passada cresce para frente. Onde isso acaba te freando o movimento. Você faz uma ação, você está fazendo força para cá, o chão faz uma força para cá contra o seu corpo. Você está aumentando o estresse no seu corpo por conta dessa entrada. Não necessariamente com o calcanhar, mas por conta da perna estar à frente. Mas basicamente você entra com o calcanhar. Você deixa de aproveitar o seu potencial elástico do seu tendão calcâneo, do seu panturrilha, do seu gastroquineme e tudo mais, da galerinha ali, da batatinha. Então você deixa de aproveitar isso para amortecer o seu impacto. Então, como eu falei agora há pouco, a entrada de retropé, você aumenta o tempo de contato no solo. Aumentando o tempo de contato no solo, você também suporta mais tempo o seu peso do seu corpo. Você aumenta o estresse no seu pé, como eu acabei de falar da facite. Eu acho que sim, tá? Eu acho que correr de calcanhar não está nada legal e nada positivo. Então, para mim, não está com nada correr de retropé. A síndrome do atrito iliotibial costuma demorar quanto tempo para recuperar? Tenho feito físio há três meses e não consegui voltar. É aquele negócio, a inflamação, você tem que parar de gerar o estresse, né? Tá, gente, o atrito iliotibial é banda iliotibial, tá? Vai ali embaixo e pum, pum, aí é a mesma coisa praticamente. Então, como é que está o seu movimento? O seu quadril está forte? Você está correndo da mesma maneira? Se você estiver correndo da mesma maneira, se você não ajustar a sua técnica, se você não fortalecer o seu corpo, a chance de você não conseguir melhorar essa lesão é grande, tá? Ou, por quê? Vai demorar para você fortalecer o seu corpo mantendo uma técnica... Eu estou fazendo assim porque corrida cruzada é o que mais me lembra do estresse excessivo na banda iliotibial, tá? Que o quadril vai para lá e tal, pá. Então, se você não ajustar a sua técnica, a sua corrida, a chance de você continuar gerando esse estresse, mesmo você fazendo fisioterapia, naquela fortalecida, vai demorar mais ainda o processo. Você pode parar, cessar todas as atividades que você está fazendo para parar de gerar esse estresse na banda, tá bom? Fazer o trabalho só de fortalecimento, fazer o trabalho da físio para você sanar, parar de sair dessa questão... Como eu posso dizer? Dessa inflamação que você está, tá? Para desinflamar tudo, parou, não está doendo, está tudo certo, vamos voltar aos treinos, tá? Porque enquanto você estiver fazendo a físio e você estiver correndo e correndo da maneira equivocada, no qual você está estressando o seu corpo, é como se você está querendo apagar o fogo... Tipo... Como que eu posso dizer? É quase que enxugando gelo, para ficar mais fácil de entender. É quase que enxugando gelo. O gelo está lá, você está enxugando ele, mas continua acontecendo o problema que é o estresse que gerou, o movimento que gerou o estresse. Então você vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, acaba que não vai recuperar de uma maneira tão rápida, né? Como deveria ser. Então às vezes é melhor você cessar a atividade, parar de correr, parar de fazer tudo, fortalece o seu corpo, tá? Depois que parou de doer, como é que está o movimento? Está cruzando o pé? Pô, como é que estressa a banda de Tibial? É só assim? Qual outra coisa que eu posso estar cometendo para estressar a banda durante a corrida? Pô, o pé indo lá na frente? Então corrija essas coisas. Passa a ajustar a sua técnica de uma maneira calma. Foi a primeira coisa que eu falei no vídeo hoje. Vai devagarzinho, gradativamente, crescendo. Que com certeza isso nunca mais vai voltar na sua vida. Cara, a banda de Tibial não é para fazer ninguém parar de correr não. Porém, se você chegou a um certo nível de dor, de tensão, que você está há três meses, então é melhor você parar de fazer tudo e ajustar o seu movimento, fortalecer o seu corpo. Quer dizer, depois que sanar a dor, você ajusta o seu movimento, volta gradativamente, aumentando o seu volume e intensidade. Mas ajusta o movimento, gente. Se vocês compartilham comigo da ideia de que existe um movimento mais eficiente, um movimento menos lesivo, e você quer saber quais, quais que eu acho legais? Bom, acessa lá corridaperfeita.com. Tem um material muito bom lá, preparado para vocês, para ter essa consciência sobre o movimento, para você ajustar melhor a sua posição, para você fortalecer o seu corpo, para você coordenar o seu corpo, para você entender melhor o que pode estar te levando a ser menos eficiente na sua corrida. Ok? Então, fiquem bem, boa semana, bons treinos, tenham consciência sobre o seu movimento, tenham consciência sobre quem você é, o que você está fazendo. Calma, calma, não precisa ser tão profundo, tá? Mas é, tenha consciência sobre como você está correndo, sobre o seu fortalecimento, se existe uma maneira de você ajustá-lo para você otimizar e você correr de uma maneira mais eficiente, livre de lesões e correr com mais prazer. Legenda Adriana Zanotto